Ae, Gadezinho, Gadezinho Marcão, vida do Gadezinho, Gazeira, Pernambuco, galera, olha aí, esqueçado, é show de bola, curta, compartilhe, assiste a página Léo da Fã, registrando, aí você vê que meia, gente, não é bonita? Tá bom, não brinco, não cafaca, como diz, Mola, hoje. Eu tô negros, gente. Vou de Goiá, da show de bola, já. Correu! Bora, Ganda! É!